Tô mãe fechada, MC Netuno, MC Danilo, todo mundo Mas o bagulho é desse jeito, tá ligado nesse método O prejador, o parceiro MC Danilo, o parceiro da Evoxlet O bagulho é desse jeito, pode crer que é tipo assim Cavali, 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 é tudo rosa hein rapaziada Pode ver, é desse jeito, nós que enche o copo dela As malandras se amaram, nós que enche o copo dela As malandras se amaram, é esse danado Pipina danada, acessa danada Pode pegar galera, não se esquece de disponer para o Youtube Que é esse danado, esse Youtube, cavali, é esse danado Acesse a live Youtube e vocês estão juntos